Maria Liza em Família e Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho, Chapeuzinho Vermelho, ô Chapeuzinho Vermelho, ei minha filha, tudo bom? A mamãe fez uns doces pra você levar pra vovozinha, você leva pra vovozinha que tá dodói? Leva, olha minha filha, vai com muito cuidado, não vai pela estrada da floresta porque tem um lobo mal andando por lá, tá bom? Dá um beijinho então na mamãe, isso, vai com Deus, tá bom? Não vai pela estrada da floresta Pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses doces para vovozinha Ela morava de caminho e deserto e o lobo mal mora aqui por perto Vocês escutaram alguma coisa? A Chapeuzinho Vermelho escutou alguma coisa atrás daquele mato, o que será? O que foi isso? Você escutou alguma coisa? Chapeuzinho Vermelho? Sim Oi querida mocinha Alguém tá falando comigo, espera aí Para onde você está indo? Eu vou me ajudar aqui pra cara da minha vovózinha Mas por ali eu vi dois lobos mal passando por ali Eu acho que é melhor você entrar pro caminho da floresta Aqui é melhor E lá vai a Chapeuzinho no caminho da floresta desobedecendo a sua mamãe Isso não vai dar em coisa boa, hein pessoal? Vamos ver o que vai acontecer com a Chapeuzinho Vermelho Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para vovozinha Enquanto isso O lobo mal enganou a Chapeuzinho E ele vai pelo caminho que a mãe da Chapeuzinho tinha falado pra ir Sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal E pego as criancinhas pra fazer migal E vejam só quem chegou primeiro na casa da vovozinha Meu Deus Quem é? É a sua netinha Pode entrar minha netinha E muito tempo depois olha quem chegou na casa da vovozinha Vamo 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 Pode entrar minha netinha É pra te enxergar melhor, minha netinha É pra sentir o seu cheiro melhor, minha netinha E perto dali tinham dois caçadores Tem uma menina gritando, tá ouvindo meu amigo caçador? Tem uma menina gritando, deve ser aquele danado daquele lobo Vamos ajudá-la, vamos pegar esse lobo de uma vez por todas? Vamos! Segura firme a sua espinhada, caçador Olha lá quem tá ali, esse lobo danado Eu tô procurando esse lobo há muito tempo Aqui, seu lobo, você vai ter o que merece Não, claro que não Eu só fiz ele dormir e vou levar ele preso Pra ele não fazer mal pra ninguém mais Oi menina, você está bem? Eu vi você passando pela floresta Por que você tava passando pela floresta, menina? Me levar o rosto da vovó Mas você não sabe que não pode passar pelo caminho da floresta? Lá é muito perigoso Se eu não estivesse aqui, você ia virar lanche de lobo, hein? A minha vovó tá presa Tá presa onde? Quem prendeu? O armário, o lobo O lobo prendeu? Vamos lá salvá-la? Vamos! Vamos comigo, amigo caçador Venha! Cavadinha, vovadinha Vem, caçador, me ajuda Vamos, amigo caçador, vamos! Cadê a vovó? Vamos em abrir A tia vovózinha A velha está calma A tia vovózinha Muito obrigada Ai, que delícia, minha netinha A vovózinha te ama muito Muito obrigada, viu? Obrigada, tá? Eu tenho 40 estelete Cadê a chapeuzinha? Cadê a chapeuzinha? O que hoje é não desobedecer os pais Que os pais sabem que melhora pra gente Não perdi minha voz A causa da minha ex-obediência Nós vamos obedecer aos seus pais Ela já acabou com os meus gostos Se você gostou, se inscreve no canal e deixe o seu like Até o próximo vídeo!